Fala galera, tamo de volta aqui no canal pra mais um vídeo E galera, tô de volta aqui no GTA V, no online E galera, com o idinho de hoje, eu acho que é um automático, certo? Não sei o certo se é um automático É um allride e também vai ter um loop, alguma coisa do tipo Só coloquei 3 voltinhas, é uma corrida bem curtinha, acho que é um pouquinho menos de 2km Tava dizendo aí na descrição, primeiro XF, segundo Osiris E por último, terceiro, o Nero Eu peguei o Osiris que eu tenho ali tunado Então vamos lá, o Nero Cuidado é Living Height Living Height, o que será que significaria isso? Living, sei lá, Height seria... É, que se foda Não quero saber dar uma tradução disso aí Mas vamos lá, tô num rolezinho aqui, ó, a cuidinha São 6 checkpoints, bem curtinha Mas vamos lá, ó Acho que é um automático, galera, é automático Raspou aqui, foi Muito bom, tão lindo Opa, tem um aqui, ai, cacete Então não é automático Finalzinho, é trap, moleque Vamos lá O cara também errou Mas, é de boa, cara Só porque eu não sabia que era o All Hard aí no final Que não era automático, mas... Ah, caralho, moleque A gente entra todo errado G100, acho que é o criador Living Height E eu já vi falar desse criador aí Ele faz coisa bem foda, mano Muito bom Vamos, vamos, vamos Ah, mano Pelo amor de Deus, cara Caralho, mano Esses containers é muito... É muito chato Qualquer toquinho já vai lá pra casa do caralho Nossa, mano É simples o bagulho Pelo amor de Deus, mano O negócio é simples Eu não fui errar assim, cara Mas vamos lá Segunda volta Não posso ficar errando a próxima vez Vou ter que ir em brazado agora Vamos lá Living Height 6 checkpoints Hashtag G100 Aí eu acho que é o criador Bora lá, bora lá Tem que recuperar o tempo aí que eu perdi Então, vamos lá Ó, acho que o cara passou de novo, velho Mas, cara O negócio é simples Só porque O cara A gente entrava A gente já saia meio do all right Já A gente ia ir pra cima E se fudia, mano Mas olha aqui, cara É... O bagulho é simples, ó De boa, moleque De boa Passamos Então, vamos lá Vamos lá Caprichar aqui na última Oh, yeah O cara errou, mano Se eu fizer agora Eu acho que eu consigo Terminar em primeiro Vamos lá Caprichar Ah, não Vou tomar no cu ainda Cacete, mano Que isso Ainda deu uma piruleta No final Galera Não consegui terminar em primeirinho Terminei em segundo Mas eu errei demais no começo, cara É muito simples aquilo lá E eu acabava Sendo do carro Do carro, não Dual Ride Mas, galera Deixa o like aí Se inscreve no canal E até a próxima Valeu